Música E agora no palco tem ele, Rodrigo Fernandes de Patu, bota pra geração Alô, sem papo lá da cidade de Patu, meu empresário Gustavo Domingos, meu pai, minha mãe, meus irmãos Todo mundo aí na cidade de Patu, é muito alô Rodrigo Fernandes Sou eu Quer saber minha história? Vem assim, ó Quer saber quem eu fui? Toda minha história, passado e glória, estrela perdida Quer saber quem eu fui? Olhe na estante, meus troféus brilhantes, refletem minha vida Fui o medo do olhar de alguém, mas sua inspiração também, pra quem quis ser o bom vaqueiro Fui uma linda história bem contada, campeão de vaquejada, mas nem sempre fui o primeiro Fui no amor quem nunca quis amar, e pra não me apegar, fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço, me prendi logo no laço de um coração vagabundo Chama na sanfona, Jorge Luiz, Wilson Moura, Crislene Sarabe, eu tô no sábado mix Top demais, estourou Meu amigo Pedro Meu amigo Hudson, lá de Belém, na Paraíba, toda a Paraíba, com certeza, vendo Alô, Renan, titio te ama Vem assim, ó, quer saber quem eu sou? E quer saber quem eu sou? Olhe na parede O retrato dela Todo empoeirado Quer saber quem eu sou? Veja aqui do lado Pendurei minha cela E o meu jibão rasgado Vem Sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Quem sabe faz ao vivo Sou a parte triste de um roteiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Eu sou Sou ponto final Sou despedida De alguém que perdeu na vida Por amor sem ser amado E hoje só restou a solidão Eu perdi pra solidão O prazer de corregado Puxa, Jorge É ao vivo, bebê Sábado Mix Chorou de novo É o RF, eu tô falando de amor Rodrigo Fernandes Rodrigo Fernandes Sábado Mix Sábado Mix Beleza Sábado Mix